1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 50. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos falar hoje sobre a responsabilidade que a esperança da ressurreição nos traz. Nós, hoje em dia, temos milhares, vou dizer assim, milhares ou dezenas, centenas de crentes, milhares mesmo, que não acreditam na ressurreição. A vida deles é como se fosse uma vida somente focada aqui na Terra. Eles falam assim, morreu, acabou. E eu não estou falando do mundo, o mundo fala isso mesmo. O mundo inventou esse ditado, morreu, acabou, por quê? Porque eles não querem encarar a realidade do juízo final. Todo mundo sabe que um dia vai ter que prestar conta de tudo. E nós sabemos outra coisa, que diante de Deus, ninguém pode se justificar. Ninguém. No dia do juízo final, se Deus fizer uma simples pergunta para nós, por que eu deveria deixar você entrar no céu? A gente ia tentar alegar um monte de coisa que nós fizemos. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Porque diante de Deus, tudo que nós fazemos é corrompido. Mesmo que sejam coisas boas. Porque Deus não está olhando a ação em si. Deus está olhando de onde ela vem, a raiz. E o nosso coração é impuro. O nosso coração, ele é sujo sobre isto. Seria a mesma coisa de eu dizer para você que aqui tem uma fonte de água. Quer dizer, está jorrando a água daquela fonte. Mas, se eu disser para você que está envenenada, você vai tomar aquela água? Não vai. Por mais que a água seja cristalina, límpida, transparente, você não vai. Porque você sabe que ela está envenenada. Ela está contaminada. Você não vai tomar. Assim também somos nós. Os homens, os seres humanos, fazem coisas aparentemente boas. Mas procede de um coração envenenado. Procede de um coração completamente pernicioso. E Deus não aceita. Porque Deus aceita boas obras apenas com o coração transformado. E você não pode transformar seu coração. Ninguém pode fazer isso, transformar seu próprio coração. No início da história da igreja, houve uma heresia que contaminou a igreja por muitos anos. O nome dela era gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnose, que quer dizer conhecimento. Em geral, essa heresia ensinava que a matéria é má. Por exemplo, o seu corpo é mau. O seu espírito é bom, mas o seu corpo é mau. E por causa disto, eles ensinavam no meio da igreja, porque eles penetraram no meio da igreja também. Eles ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne. Porque se a carne é matéria e a matéria é má, então Jesus não vem em carne. Então os apóstolos começaram a combater este erro, principalmente o apóstolo João. Se você ler na carta de João, na primeira carta, no capítulo 4, e os versículos 2 e 3, o apóstolo João, ele diz assim, Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem desouvido o que vem, e presentemente já está no mundo. Está vendo? Porque na época de João já havia esse ensino falso, dizendo que Jesus não vem em carne. E depois, esse ensino começou a se disseminar no meio da igreja de duas formas. Havia os seguidores dos epicureus, um grupo de filósofos lá, daquela época, que eram mais hedonistas, eles buscavam mais o prazer. O que eles diziam? Eles falavam assim, Se a sua carne não presta, se a sua matéria não presta, então aproveite tudo que você tem na vida. Aproveite as farras, danças, bebidas, mulheres, aproveite tudo que você tem, porque o que vale mesmo é o Espírito, e o que você faz na carne não importa. Muitos crentes já estavam caindo neste erro, principalmente aqui em Corinto, como nós lemos na carta de Paulo, nós lemos capítulo 15, mas se você voltar lá no capítulo 6, Paulo diz, Então, ele está jogando por terra a ideia de que o corpo é mau. Ele está dizendo, glorifiquem a Deus no corpo também, não só no espírito. A ideia gnóstica dizia que não. E existia um outro grupo gnóstico, que era seguidor dos estoicos, que era um grupo que sacrificava os prazeres, dizia que você tem que sufocar qualquer prazer da carne, por mínimo que seja. Então, eles não comiam carne, não bebiam vinho, eles não se casavam para não ter prazer da relação com o seu cônjuge, eles se entregavam muitas restrições rígidas, eles ficavam dias e dias jejuando, negando-se a qualquer coisa que aparentasse prazer. Então, veja que havia dois extremos no meio deles. Um dizia assim, teu corpo não presta, então faz o que você quiser que não vai atingir seu espírito. O outro dizia, teu corpo não presta, então subjulga ele com toda a rigidez que você puder. Negue tudo para o seu corpo, para que seu espírito seja preservado. E eu fico olhando que muitos crentes hoje também pensam isto. Com relação à ressurreição, tem crente que pensa mais ou menos assim, ó, nós vamos ressuscitar com o corpo mesmo, né, de glória? Então vamos aproveitar tudo que tem que fazer aqui, porque este corpo aqui não vai entrar no céu. E existe outro grupo de crentes que diz assim, não, nós temos que ser rígidos com nossos corpos para nós treinarmos viver no céu com um corpo novo. Então, hoje nós temos crentes gnósticos. Temos crentes que se parecem com aqueles filósofos que entraram no início da igreja e o apóstolo João combateu. Todos esses dois tipos estão equivocados. O que na verdade existe é uma forma de viver aqui na Terra como salvos, de modo que reflita a nossa esperança na ressurreição, a esperança da glória. Não como hedonistas que amam os prazeres, mas também não como asséticos que vivem sacrificando os prazeres, mas como crentes equilibrados que têm em vista a ressurreição e a glorificação do corpo que acontecerão na vinda de Jesus. Mas enquanto ele não vem, nós dedicamos-nos ao reino de Deus para a glória dele. Então vamos ver algumas coisas que nós precisamos aprender sobre o nosso corpo atual e o nosso corpo futuro, e também qual é a nossa responsabilidade diante deste aprendizado. Primeira coisa, este corpo como nós temos agora não pode herdar o reino de Deus. Volte aí, 1 Coríntios 15, verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue, que Paulo está dizendo aqui, é o corpo físico. Assim como ele diz também em Efésios 6, ele diz, a partir do versículo 10, que nossa luta, versículo 12 mais precisamente, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Ele está dizendo que nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Carne e sangue quer dizer isto. E aqui quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ele está dizendo que o corpo que nós temos, como tal ele é, não pode entrar no céu. Nem crente e nem incrédulo não podem entrar no céu com este corpo. Porque a Bíblia chama este corpo de corpo de pecado. Então, se você é crente, você não vai entrar no céu com este corpo. Se você não é crente, você também não vai entrar no céu com este corpo. Agora, onde é que está a diferença, então? A diferença está aqui. Depois da morte e ressurreição, haverá uma diferença entre o crente e o incrédulo. Depois da ressurreição, o crente pode entrar no céu, porque seu corpo será transformado. Mas o incrédulo continua do lado de fora. Veja o que diz Apocalipse, o apóstolo João, no capítulo 21, verso 27. O apóstolo João diz assim, Nela, ou seja, na nova cidade do céu, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, e nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro. E 22, 14, 15, ele diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Está vendo? Então o ímpio, mesmo depois de ressuscitado, ele não vai poder entrar no céu. O crente pode. Por que que o crente pode? Ele tem diferença do incrédulo em quê? A única coisa está no verso 14 aí. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Esta é a diferença do ímpio para o crente. O crente lavou as suas vestiduras no sangue de Jesus. Nós não temos justiça própria para entrar no céu também, não. Nós iremos, se formos apresentar nossa justiça diante de Deus, vamos ficar de fora também. A questão é que nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do cordeiro. E a palavra diz que são bem-aventurados os que fazem isto. Você não é bem-aventurado por suas obras, por sua bondade. Você é bem-aventurado se lavar suas vestes no sangue de Cristo. Então, agora, em vida, nem crente nem credo entra com este corpo lá. Mas depois da ressurreição só o crente pode entrar. E você me pergunta, então o que eu tenho que fazer? O que tem que acontecer comigo para que eu possa entrar no reino de Deus? Então, Jesus vai responder esta pergunta. João, Evangelho de João, capítulo 3, na conversa que Jesus teve com o mestre da lei chamado Nicodemus, versículo 3, Jesus diz para ele assim, a isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, está respondida a pergunta. Você não pode entrar, eu não posso entrar, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Agora, eu vou dizer três verdades aqui sobre nascer de novo. Guarde essas três verdades sobre nascer de novo. Primeiro, você não nasce de novo se você quiser. Existe um grande problema no meio dos crentes que quando os pregadores falam, ele diz assim, meu irmão, você precisa crer para você nascer de novo. A Bíblia diz o contrário. Primeiro, João 5, verso 1, apóstolo João diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, já é nascido de Deus. Então, quer dizer, primeiro você tem que nascer de Deus para você crer que Jesus é o Cristo. O homem, no seu estado natural, não pode, lembra que eu falei nascer aqui hoje? Pedro, ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas Jesus falou para ele, você não disse isso de você. Jesus até cita esse termo aqui, né, carne e sangue. Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. Jesus está dizendo, você como pessoa humana não pode saber disto. Você só sabe porque meu pai que está no céu te revelou. Portanto, meus queridos irmãos, primeira coisa, você não pode nascer de novo se você quiser. Você depende, você depende de Deus para você nascer de novo. Olha João 3,8 ainda o que Jesus disse para Nicodemus. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus está falando? No grego, a palavra vento e Espírito é a mesma. A palavra pneuma. De onde vem a palavra pneumonia, pneumático, esta palavra significa ar. Pneumonia porque é problema respiratório, é do ar. Pneu. A própria palavra pneu de carro, de bicicleta, de caminhão, vem do grego pneuma, que quer dizer ar. Ele é cheio de ar. E Jesus está comparando o Espírito com o ar, com o vento. Ele diz, o Espírito sopra onde ele quer, não é onde você quer. Se o Espírito quiser soprar em você hoje, ele sopra em você, vai entender a palavra de Deus. Mas se ele não soprar, você não vai entender também. O entendimento não intelectual. Intelectual a gente entende porque nós somos seres humanos inteligentes. Eu me refiro ao entendimento espiritual. Você só entende se o Espírito de Deus soprar sobre a sua vida. Então, primeira verdade sobre nascer de novo. Você não nasce se você quiser. Uma criança não escolhe nascer. Escolhe? Não. Quem escolhe é o pai e a mãe dela. Assim também, espiritualmente, um ser humano, quem escolhe é o pai. O pai celestial, se ele vai nascer. Segunda verdade sobre nascer de novo. Você só pode nascer de novo mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. 1 Pedro 1, 23. Vai lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz o apóstolo. Pois fostes regenerados. O que é regenerado? Nascido de novo. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Vê que ele usa a mesma palavra que Paulo usou em Coríntios, que nós lembramos? O corpo corruptível não pode herdar o céu que é incorruptível. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Esta é a segunda verdade sobre nascer de novo. Esta é a segunda verdade sobre se nascer de novo. Você só pode nascer de novo. Primeiro, se... Só... Você não pode se você quiser. Segundo, você só pode mediante a palavra. E a terceira verdade. Você, mesmo ouvindo a palavra, Senhora, você só pode nascer de novo, se Deus quiser. Vamos lá para Tiago. Você está em Pedro. Volta aí umas três páginas aí. Volta. Tiago 1,18. Diz assim o apóstolo, irmão de Jesus. Ele diz, Pois segundo o seu querer. O querer de quem? De Deus. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Está vendo a palavra aqui de novo? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, guarde essas três coisas. Você diz assim, Que faço? Que posso eu fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse, Você tem que nascer de novo. E aí você fala, Mas o que eu faço para nascer de novo? Primeiro, você não pode fazer nada. Segundo, Você só nascerá de novo pela palavra. Fora disso, você nunca vai nascer de novo. E terceiro, Mesmo com a palavra, você só vai nascer se Deus quiser. Se o Espírito de Deus quiser soprar sobre você. Então, guarde uma coisa. Nascer de novo não depende de você. Nem dependeu de você em relação ao seu pai e sua mãe. Quanto mais em relação a Deus. Você obrigou seu pai e sua mãe a fazer você nascer? Você teve alguma participação? Não. Então, da mesma forma espiritualmente. Você não tem participação alguma. Só poderá nascer de novo se Deus quiser. Mas só pelo poder da palavra. Sem influência nenhuma sua. Nenhuma. Agora, o que acontece? Se Deus faz você nascer de novo? Aí sim, como eu falei, primeiro é João 5.1. Você passa a crer em Cristo. Todo aquele que crê em Cristo é nascido de Deus. Outra coisa que Deus faz contigo também, quando você nasce de novo. Romanos 8, verso 15. Olha o que Deus faz por você quando você nasce de novo. Quando Ele te faz nascer de novo, na verdade. 8, verso 15, diz assim. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Por que outra vez? Porque nós já nascemos em escravidão. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Está vendo? O espírito de Deus é o espírito de adoção. O espírito de Deus é colocado em você quando você crê em Cristo. E Ele te torna filho de Deus. E então você chama Deus de Pai. Você sabia que o judeu nunca chamou Deus de Pai? Jesus foi o primeiro judeu a chamar Deus de Pai. Sabia disto? O judeu, ele orava a Deus somente falando o seu título de rei, de senhor e de Deus. Adonai Eloheinam, no hebraico, que quer dizer senhor nosso Deus. Mas jamais Ele dizia Abba. Av, no hebraico, né? Ou Abba, no aramaico, que quer dizer Pai. Para o judeu, chamar Deus de Pai era uma blasfêmia. E Jesus, um judeu, que não se formou nas faculdades deles lá, na escola rabínica deles, chamou Deus de Pai. E aí os discípulos perguntaram, Jesus, como é que nós oramos? E Ele disse, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás no céu. E os fariseus ficaram loucos. Como pode este homem se chamar Deus de Pai? Que atrevimento é este? E Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus. E eles queriam matar Jesus. Aliás, mataram Jesus por causa disso, né? Porque Ele dizia que era Filho de Deus. Agora sim, se você recebeu o Espírito de Deus, pelo qual você chama Deus de Pai, agora, quando você morrer, este Espírito de Deus ressuscitará o teu corpo, como ressuscitou de Cristo para a glória. Ainda em Romanos 8, versículo 11 e 17, diz assim, Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se habita, né? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, mesmo que você morra, o Espírito de Deus que habita em você, transformará, vivificará o teu corpo mortal. Não vai ficar na sepultura, não. E o verso 17 diz assim, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, aqui está. Você só será glorificado se você nascer de novo. Mas você só nascerá de novo pela palavra de Deus, e se Deus quiser. Não pertence a nós. Segunda verdade que Paulo diz lá, voltando agora, 1 Coríntios 15, do verso 51 ao 53, nosso corpo físico precisa passar por uma de duas alternativas. alternativas. Verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui é um eufemismo para morrer. Nem todos morreremos, ele quer dizer. Mas transformados seremos todos. Todos os crentes. Viu, irmãos? O que ele está falando aqui é de crente. Todos nós, crentes, seremos transformados. Num momento, não abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo, tá? Ressuscitarão incorruptíveis, tá vendo? Sem corrupção. Já não estão mais com este corpo sujeito a doença, velhice, acidentes, morte. Nada disso. Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Nós, Paulo está dizendo, os que ficarem vivos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da imortalidade. Muito bem. Então, nós só temos duas alternativas. Se nós morrermos em Cristo, nós aguardaremos a ressurreição. E nesta ressurreição, o nosso corpo será transformado em um corpo de glória. Mas a verdade é que nem todos passarão pela morte física. Lembre disto. Por quê? Por exemplo, Elias não passou pela morte física. Elias foi arrebatado ao céu ainda com o seu corpo físico. Mas é óbvio que ele foi transformado para poder entrar no céu. Porque lá no céu, diz a Bíblia, não entra carne nem sangue. Enoque também não foi morto. Enoque não passou pela morte. A Bíblia diz que Deus o trasladou. Deus o arrebatou para si. Mas quando Deus fez isso, transformou o corpo de Enoque em um corpo de glória para ele estar no céu. Só por isso eles estão lá. Mas aqueles que morreram em Cristo aguardam a vinda de Cristo para ressuscitar com o corpo glorificado. Então, ou nós morremos e aguardamos a ressurreição, ou então seremos transformados num piscar de olhos na segunda vinda de Cristo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para este versículo aqui. 51 e 52. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Emenda com 52. No momento, não abrir e fechar de olhos. As pessoas pensam, irmãos, que o piscar de olhos aqui se refere ao arrebatamento. Mas o próprio versículo 51 está dizendo que o piscar de olhos se refere à transformação do corpo. Leia novamente. 51. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos no momento. Não abrir e fechar de olhos ao suar a última trombeta. Paulo está dizendo que o que vai acontecer num piscar de olhos é a nossa transformação e não arrebatamento. A palavra diz que o arrebatamento acontecerá como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente. É assim que acontecerá o arrebatamento. Todo mundo vai ver. Não é uma coisa secreta, invisível. Não. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo virá com poder e grande glória. Apocalipse 1, verso 7, também diz eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá até aqueles que o traspassaram. Como vai ser invisível isto? Se até quem matou Jesus vai ver ele vindo? Porque quem matou Jesus vai ressuscitar e vê ele vindo nos céus com poder e glória. Portanto, o que é no piscar de olhos que vai acontecer? É o arrebatamento? O texto diz que não. O texto diz que transformados seremos todos em um momento. Não abrir e fechar de olhos. É a transformação do nosso corpo que acontecerá neste episódio. O corpo dos ímpios realmente será ressuscitado, mas para a condenação. João 5, 29. Jesus diz assim que, em verdade vos digo que vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito o mal sairão para a ressurreição da condenação. Ou seja, os ímpios também vão ressuscitar. Só que não com o corpo de glória igual ao dos crentes. Terceira verdade que nós encontramos aqui em Coríntios. Quando o nosso corpo for ressuscitado ou transformado, a morte será devorada. Veja, irônico. A morte devora hoje. A morte é o grande tragador de vidas. É o engolidor de vidas. Mas naquele dia ela será engolida. Naquele dia ela será tragada. Olha o que Paulo diz no versículo 54. Ele diz, e quando este corpo corruptível do crente, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando ele ressuscitar, ou quando ele for transformado, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Aleluia! Esta palavra, queridos irmãos, está no livro do profeta Isaías, capítulo 25, e o versículo 8. Isaías diz o seguinte, que naquele dia, tragará o Senhor a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Aleluia! É por isso que crente não tem medo de morrer. É por isso que crente não tem medo de nada. O que pode fazer medo em nós? Eu não estou dizendo que você não passa um susto, tem hora não. Não é isso não. Todo mundo passa um susto brabo. Mas eu estou falando do medo. Aquele medo, aquele pavor que a pessoa tem, igual surgiu o corona, pronto, os crentes sumiram. Tudo. Aí eu até vi uma postagem lá do corona triste, aquele vírus todo cheio de penujinha, tristinho, e aí perguntava para ele, por que você está triste, filho? Ah, porque os crentes só têm comunhão comigo em outros lugares, menos na igreja. Ou seja, ia para shopping, ia para tucotecã, loja, lotérica, banco, não sei o quê, para tudo. Aí na igreja, não posso, porque eu vou pegar o corona. Ah, meu filho, mas tu já tem comunhão com ele lá? O que tem que ter aqui? E aí também. Então, queridos, o medo. O medo faz cada coisa conosco que nós esquecemos de que a morte não significa mais nada. Jesus já venceu a morte. Olha outra coisa que Paulo diz aqui, aí no texto, ele fala, onde está a morte, né? Onde está escrito isso? Oséias, 13, 14. Oséias, 13, 14. Olha só, diz assim, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, o inferno, a tua destruição? Meus olhos, não veem em mim arrependimento algum. Olha bem, irmãos, nós que temos esta promessa, e Paulo citou ela aqui, né, no versículo 54, 54, 55. Tragada foi a morte pela vitória, Isaías disse. E onde está a morte, a tua vitória? Foi Oséias que disse. Agora veja que coincidência, né, ou não creio muito em coincidência, mas o nome Oséias e Isaías é o mesmo. Oséias e Isaías é o mesmo nome. Todos os dois significam salvação de Iavé. E o que é mais inacreditável sobre isto, é que Jesus já nos deu esta garantia. Quando Ele ressuscitou dos mortos, ninguém mais agora pode afirmar que morreu, acabou. Não pode. Podia até antes de Cristo ressuscitar. Depois que Cristo ressuscitou, ninguém pode falar mais isso. Uma vez conversando com um ateu, eu disse pra ele que a ressurreição de Jesus é uma pedra no sapato dos ateus e ele disse pra mim, então prova que Jesus ressuscitou. Eu falei, o túmulo está vazio, Agora eu sei que tem que provar que Ele não ressuscitou. O túmulo está vazio. Aí eu falei, agora está com você. Sabe o que é a brincadeira de pega-pega? Está com você. O ônus da prova. Prova que Jesus ressuscitou. Eu falei, o túmulo está vazio. Agora está com você. Prova que Ele não ressuscitou. E veio com as balelas, dizendo que naquela época judeu acreditava em tudo quanto era a ressurreição. Eu falei, ah é? É. Eu falei, dê exemplos. Aí ele, a ressurreição da filha de Jairo, eles acreditavam que ela ressurreição. A menina só estava dormindo. Eles acreditavam que Lázaro ressuscitou. Acreditaram que o filho da viúva de Nain ressuscitou. Eu disse para ele, pois é, mas você vê hoje alguns seguidores de Lázaro? Lazarento você vê, mas eu estou falando seguidores de Lázaro. Você vê? Você não vê. Você vê seguidores do filho da viúva de Nain? Não. Você vê seguidores da filha de Jairo? De Dorcas? Não, de Eútico. Pessoas foram ressuscitadas na Bíblia, tem seguidores? Qual é o único ressuscitado na Bíblia que tem seguidores? É Jesus. Porque todos os outros ressuscitaram e morreram novamente, mas Ele ressuscitou para viver eternamente. E Ele venceu a morte e deu garantia para todos que o seguem que mesmo que você morrer, João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. medo de que? Medo de que? Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então a morte será engolida. O que que Paulo quis dizer aqui no verso 56? O aguilhão da morte é o pecado. Os irmãos conhecem o aguilhão? O aguilhão é um ferrão que fica na ponta, colocado na ponta de uma vara. Aquelas pessoas que mexem com o rebanho, né? Então eles têm uma vara para guiar as ovelhas. Na ponta da vara eles colocam um ferrão para cutucar mesmo a ovelha e colocar no caminho para levar para onde o pastor quer. Paulo está dizendo que a morte é como um pastor que tem uma vara e na ponta da vara um ferrão que leva os homens para onde ela quer. Este ferrão é o pecado. e o salário do pecado é o que? É a morte. E a morte conduz as pessoas no pecado com o seu ferrão para o inferno. É isso que Paulo está dizendo o aguilhão da morte é o pecado. Ele está dizendo que a morte com o poder de dominar e de colocar os homens em uma fila esta fila é democrática. Todos irão participar. Mas a morte quer conduzir todos para onde? Para o Hades para o inferno. É isto que Paulo está dizendo. É a mesma coisa que ele falou em Romanos 6, 23 falar do pecado é morte. E o que ele quis dizer no final dos 56? A força do pecado é a lei. O que ele quis dizer? Ele diz que a lei intensifica o poder do pecado porque é baseado na lei que o pecado do homem é mais exposto do que se não tivesse a lei. Então neste caso haveria apenas uma consciência que nós sabemos que também acusa o homem quando ele peca. Porém a lei é mais objetiva. Por quê? O que o homem faz com a consciência? Ele torna ela insensível. A consciência fala isso aí que você vai fazer é errado. Ele para? Não, ele vai lá e faz. A consciência diz assim você tem que ajudar essa pessoa porque isso é o certo. Ele vai lá e ajuda? Não. Então o homem está sempre lutando contra a sua consciência mas ele não pode fazer isso diante da lei. por isso que a força do pecado é a lei. Lá em Romano 7 Paulo disse assim eu cobiçava mas quando a lei veio dizendo não cobiçarás aí eu fiquei. Agora eu sei que o pecado realmente habita em mim. Agora por isso que Paulo diz o 57 irmãos leia comigo o versículo 57 ele diz mais esse mais aí quer dizer ao contrário disso que eu estou falando graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo vitória sobre o que? Sobre o que ele falou nos 56 vitória sobre a morte vitória sobre o pecado e vitória sobre a lei. Essas três coisas nós vencemos por meio de Cristo Jesus. Obviamente que quando falamos da morte não quer dizer que não vamos morrer não é isto mas que quando nós morrermos nós não seremos colocados pelo ferrão da morte lá no Hades não. Em Mateus 16 18 Jesus falou para Pedro eu te digo que tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo? Crente que é crente morre mas não vai para o inferno. Aguarda a ressurreição para ir para o céu mas ele não vai para o inferno de jeito nenhum. As portas do inferno não prevalece sobre ele. Agora vitória não só sobre a morte também sobre o pecado por quê? Será que nós não pecamos mais? É isto? Não. Mas todo aquele que crê em Cristo a ele é atribuído a obra de Cristo. Veja irmãos quando Jesus foi para a cruz o que que ele levou sobre si? Os nossos pecados. automaticamente ele tirou de si sua justiça e colocou sobre nós. Jesus ele foi para a cruz não como justo embora ele fosse ele foi como pecador embora ele não fosse ele pegou nossa capa de pecado e colocou sobre si foi para a cruz e arrancou a sua capa de justiça e colocou sobre todo aquele que nele crê. É por isso que nós vencemos o pecado. não é por causa de nós mas por causa da justiça de Cristo que foi colocada sobre nós e vencemos a lei mas vencemos a lei por quê? Porque depois de crente agora não precisamos mais guardar a lei não, não é isto vencemos a lei porque agora ela não pode mais nos acusar diante de Deus a lei ela servia para isto ela servia para mostrar a vontade de Deus porque Deus é santo e a lei é santa ela servia para mostrar o homem que ele é pecador e incapaz por isso que a lei apontava para todo mundo porque tudo que o homem fizesse a lei ainda tinha um dedo apontando mas agora vencemos no sentido de que Jesus a cumpriu por nós e ela não pode mais apontar o dedo para nós quando você peca quando eu peco quando nós pecamos seja por palavras pensamentos ações omissões nós não podemos mais ser acusados pela lei romanos 8 33 o apóstolo paulo diz assim quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo quem morreu ou melhor que ressuscitou ou melhor ainda que está à direita do pai ou melhor ainda que intercede por nós ninguém pode nos acusar nem o diabo nem a lei nem o outro porque tem gente que acusa e nem nós mesmos eu nunca vi crente gostar de se acusar e ainda chega para o pastor e fala ai pastor não consigo me perdoar mas onde é que está na bíblia que você tem que se perdoar me fala um versículo na bíblia que fala ai você tem que se perdoar não existe isso não irmão isso é conversa de gente psicólogo ai coitadinha de você você tem você tem que sentir dó de você se você não sentir dó de você quem vai sentir não é isso que eles falam se você não se amar quem vai te amar não é assim e onde é que está na bíblia que você tem que se amar na bíblia tem que amar o outro onde que está na bíblia que você tem que se perdoar na bíblia diz que você tem que perdoar o outro e pedir também perdão para o outro e pedir perdão a Deus é isso que diz a palavra essa questão de ai não consigo me perdoar mas sabe o que é isto isto é uma consciência que ainda não entendeu que Jesus já venceu por nós todas as acusações e o diabo que é acusador sabe disso o que ele faz continua acusando ele fala aquele crente é fraco qualquer acusação ele aceita então ele começa você não pode orar não rapaz você está te fazendo de joelho aí sem vergonha você está de joelho aí Deus não está te ouvindo não você lembra o que você fez você falou que não sei o que o crente é mesmo levanta e vai fazer outras coisas ué irmãos ninguém pode tentar acusação contra você quem te justificou foi Deus foi o juiz conta a história de Lutero que ele estava orando no quarto o diabo apareceu para ele em pessoa e aí mostrou para ele assim olha não adianta você orar eu trouxe uma lista dos seus pecados aí ele falou pode jogar na minha cara e o diabo jogou mesmo igual aqueles rolos de papel higiênico que sai até lá no canto da porta tudo de pecado que você cometeu aí Lutero falou é então pegou lá a pena na época dele pegou a pena molhou na tinta vermelha escreveu no final do rolo assim mas o sangue de Jesus Cristo seu filho me purifica de todo pecado pronto eu creio na palavra não é isso aí não pronto o diabo vai embora esse aí não dá para perturbar um cara desse mas tem um monte de crente que deixa Satanás perturbar não é então meus queridos se não fosse Cristo não haveria vitória sobre o pecado então a última coisa qual que é então nossa responsabilidade diante de tudo isso veja primeira coisa verso 58 portanto meus amados irmãos sede firmes esta é a primeira responsabilidade que você tem você tem que ser firme o que que é isso a palavra usada aqui é para denotar base alicerce solidez sustentabilidade tem crente que não é firme ele é firme só na hora boa depois ele não liga mais não ele desaparece quando as coisas ficam ruim segunda coisa inabaláveis sede firmes e inabaláveis a palavra inabalável quer dizer imóvel é que nem uma construção bem feita que ela não cede pode vir terremoto vem tudo que for ela permanece em pé é isso que Paulo está dizendo e eu pergunto diante das suas lutas diante das suas tribulações você tem permanecido imóvel? você tem permanecido firme? terceiro Paulo diz em 58 sempre abundantes na obra do Senhor o que que é abundante? a palavra grega quer dizer estar em excesso tem gente que se ele ficar normal na obra o outro já reclama o que que você está fazendo na igreja? todo dia você vai pra igreja se ele ficar normal imagina se ele ficar em excesso igual a Bíblia diz que ele tem que fazer a Bíblia diz esteja em excesso sobre na obra não é? é isto que o Senhor requer de nós crente que crê na ressurreição ele sobra na obra por quê? porque ele sabe meus irmãos que um dia quando ele estiver com um corpo novo de glória e chegar no céu ele vai olhar e vai lembrar de tudo que ele podia ter feito por Cristo aqui e não fez e vai bater nele uma santa tristeza se ele for salvo vai bater uma santa tristeza e ele vai dizer Senhor eu poderia ter feito mais pelo Senhor e no fim Paulo diz consciente de que o trabalho no Senhor não é vão a palavra trabalho usada aqui não é a palavra ergo no grego a palavra ergo de onde vem ergonomia energia energo significa trabalho mas Paulo usa outra palavra grega ele usa a palavra copo copos a palavra copos no grego ela significa um trabalho intenso de um esforço imenso uma labuta que arranca suor ele diz isto não é vão no Senhor vão quer dizer vazio não é vazio veja a responsabilidade eu pergunto hoje para a igreja você crê na ressurreição amém se você crê na ressurreição que seu corpo será transformado eu te pergunto você tem sido firme na obra você tem sido inabalável você tem sido abundante em excesso ou só entrega aquilo que sobra e você tem consciência que o teu trabalho teu esforço não é vazio eu te pergunto na verdade na verdade de homem para homem de ser humano para ser humano aqui porque tem mulheres também de homem para homens e mulheres na realidade você tem dado o mesmo esforço na obra de Deus que você dá no seu trabalho você tem dado o mesmo esforço no reino de Deus a mesma sobra eu estou é sobrando no reino entendeu você pode dizer isso ou você diz assim eu estou é faltando no reino aí está meus queridos então não vamos ser como os gnósticos não vamos pensar ah meu corpo tem limitações minha fraqueza não posso fazer nada para Deus pelo contrário ele te capacita enquanto você está aqui para você fazer a obra dele e o trabalho do senhor não pode ser feito lá ah depois que eu ressuscitar eu faço não apocalipse 14 13 diz que os mortos que morrem agora no senhor descansam de suas fadigas e suas obras o acompanham como é que eles vão trabalhar lá no céu no céu é lugar de descanso não é de trabalho não trabalha aqui o que temos que fazer agora o que vai ter lá é só recompensa pelo trabalho ou a perda de recompensa pela falta de trabalho então encerro com esta pergunta de reflexão você está sendo abundante no reino econômico não é outras coisas lhe causam fadiga ah pastor estou afadigado já fiz tanta coisa hoje vou deixar o reino de Deus para amanhã aí quando chega amanhã o reino de Deus já lhe causa fadiga mesmo sem ele ter feito nada como é que pode se você crer na ressurreição você tem que trabalhar e lembrar que o trabalho não é bom se você crer na glorificação do seu corpo você tem que se entregar no reino ser firme inabalável vem o que vier eu sou do mesmo jeito e que o senhor possa então nos despertar com a sua palavra esta noite lembre disto se você não faz isto no reino de Deus desta forma das duas uma ou é porque você não crê que vai ressuscitar não crê que seu corpo será transformado em corruptível ou então é porque você realmente não tem amor pela obra de Deus veja Paulo não está falando aqui amor a Deus não ele está falando amor a obra de Deus é diferente ninguém está aqui falando que você não ama Deus a pergunta é você ama a obra de Deus o trabalho que Deus deu para você fazer é isto que é a pergunta Paulo está falando no 58 ele está falando de trabalho ele não está falando de sua relação com Deus isso aí ele está falando de sua relação com o reino de Deus então que o senhor possa nos despertar com a sua palavra todo crente que crê na ressurreição é inabalável é firme e ele sobra no reino ele sobra ele não é econômico não ele está lá em abundância em excesso essa é a palavra do senhor para nós hoje o senhor